E hoje eu quero mostrar aqui na prática no meu smartphone como é possível realmente conseguir aumentar o volume do smartphone, do sistema Android ao máximo possível, tá? Tome cuidado para não estourar o som do seu smartphone, não danificar a saída de som, então vá aumentando aos poucos que com certeza você vai ter um ganho legal aí. E o mais importante, já vou pedir o like, deixa o joinha, você que gosta aqui do canal já carimba o like nesse vídeo e vem comigo porque eu vou mostrar aqui o antes e depois para vocês como eu tive um ganho de som realmente significativo aqui no meu Android. Vem comigo aqui para a tela do meu smartphone. Para você que quer baixar esse aplicativo eu vou deixar aqui debaixo do vídeo, tá? Para mim é o melhor, eu testei realmente lá na Google Play, na Play Store, muitos nem funcionam e alguns funcionam só para o YouTube, outros para player de música e esse aqui funcionou tanto para o YouTube também para player de música e a minha caixinha Bluetooth também funcionou dando um ganho realmente fantástico e eu vou provar aqui para vocês. Então se chama Volume Booster, lá na Play Store a maioria tem esse nome, então baixa aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Aqui debaixo do vídeo ou vou deixar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Então vamos aqui entrar nele, eu instalei novamente para mostrar aqui para vocês, vamos aceitar aqui os termos. para funcionar basta impulsionar aqui em cima, marcar essa chave e colocar o ganho que você queira. Vamos testar no player de música que você tem aí, vou testar aqui no meu, eu uso aqui o Nix e vou buscar aqui algumas músicas que eu baixei para fazer o teste que não tenha direitos autorais. Vamos aqui então colocar na música. Na verdade essa música já é muito alta, vou colocar numa menos, com menos volume aqui, né? Vamos adiantar um pouco ela aqui. Eu acho que deu para ver o volume, então vou deixá-la tocando e vou aumentar lá para você ver o ganho em tempo real. Realmente consegue ter um ganho, né? Então vamos colocar aqui a música, olha só, esse é o volume normal. Vou aqui impulsionar, colocar 60. Tirando, olha como diminuiu. Então realmente funciona no player de música, agora a gente vai colocar esse ganho no YouTube também. Bem, então vamos aqui no YouTube, deixa eu adiantar um pouco. Agora vou lá, deixa eu tirar o player aqui, vou aumentar 60 pessoal, e vou voltar aqui e ir novamente aqui. Chega a estourar um pouco, tá vendo? Fazendo aqui o teste até 120, tá? Não compensa porque vai começar a estourar o som. Então um ganho legal mesmo é de 30 a 60, tá? Você vai ver um ganho extraordinário no seu som. Também caso, coloque na sua caixinha Bluetooth aí, vai ter um ganho muito legal. Tá, então essa para mim é a melhor forma, o melhor app para aumentar o som do seu smartphone ao máximo. Vou deixar aqui de baixo, porque lá na Google Play tem muitos com o mesmo nome. Também comenta aqui que é o link que eu deixo para você aqui embaixo também. E é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.